Aí! Hoje tem cadeirote para o nosso príncipe. Gente, ontem a gente mandou nas redes sociais perguntando, na verdade a gente estava com dúvida, se comprava o grande ou se comprava a portátil. E aí eu dei uma chorada com o pessoal lá e tudo, trouxemos as duas, trouxemos a grande e trouxemos a pequena. Essa aqui, o que acontece? A gente conversou com a vendedora e ela falou que é até 23 quilos. Isso. Eu tinha gostado mais da outra. Da marrom, né? Da marrom. Só que a marrom é até 15 quilos. E o legal disso aqui, que eu não sei mexer, tá? Não, tira essa daí, monta, depois põe. Aí. Legal disso aqui, tipo, isso é uma das coisas que a gente não sabia, ela... Isso, ela aumenta. Aumenta. Ó. Aí a gente vai pegando aos pouquinhos. Isso. Ai, não é já hora de pôr ele aí, já vou pegar a frutinha. Tem o suporte para o pezinho. É, por enquanto deixa assim, ó. E agora? Para ele ficar com o pezinho, isso, não ficar com o pezinho pendurado. E agora? E agora? Bom, calma. Nós vamos ver aos poucos. Calma, calma. Calma.